Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o magnífico, aqui no canal do Zang. Então na última parte nós encontramos aqui o nosso desafiante, o Sartor Ael, que veio testar a força do Sigvald pra ver se ele realmente pode trazer o fim dos tempos. Então a gente vai pra cima aqui do cidadão, né? Se bem que eu acho que eu não vou conseguir dar agora. Não, na verdade eu não sei. É que eu tô com quase nada de movimento aqui. Eu consigo ir pra cá. É que andar nesses portão é realmente horrível. É, não consigo mexer aqui não, hein? Mas ninguém colonizou o bordão, por que que eu não consigo? Ué. Não compreendi. Enfim. Ele vai vir pra cima de mim, eu acho. Ou ele vai ficar atacando minhas cidades aí, aí dá pra machucar bastante exército dele também. Cadê os outros exércitos? Arbal, a gente tinha um problema de seu aqui, né? Que... Agora a atenção aqui dos velocitérios, você está extremamente forte. Ok, já tive que fazer o primeiro corte do vídeo em um minuto de gravação porque o telefone não tocou. É, tem as coisas que parece que atrai. O dia inteiro o telefone não tocou. Começa a gravar, o telefone toca. É, maravilha essa... Essa bagaça. Por isso que eu queria muito minhas paredes anti-weather, que eu só ignorava... Os arredores, mas enfim, né? Aí o que... Aí a Mófono, estamos indo para cima do... Do Orion, né? Tacar ele aqui em clareira do rei. Por que não? Acho que eu já fiz o momento de todo mundo na última parte e só esqueci de passar o turno, na real. Muito provavelmente. Por que eu estou vendo. É. Então, eu vou só passar o turno. Bom, sempre relembrando a vocês que vocês não precisam esperar terminar o vídeo já para deixar seu like logo no início do vídeo. Clicou no vídeo e deixou seu like, gente. Clicar no sininho para receber as notificações do canal caso você ainda não esteja clicando, porque o YouTube normalmente não envia o vídeo para as pessoas. Muitos canais que vocês assistem, como vocês já falaram disso. Então, mesmo às vezes, clicando no sininho, se inscrevendo no canal, deixando seu like, o YouTube não manda o vídeo. Então, é bom para você ver quando tem vídeo, porque normalmente tem vídeo novo todo dia. Então, se você não está recebendo a notificação e não tem costume de entrar no canal, pode ser que você perca vários vídeos aí que já passaram, né? Inclusive, tem aí no canal também, recentemente, que eu estou subindo para vocês. Que eu zerei em live Age of Mythology, a versão estendida com a expansão do Titãs junto, né? Então, para quem gosta de RTS, no caso, eu já fui em Pires e afins, vocês vão gostar bastante da campanha, espero. E também eu percebi aqui que eu estava pensando esses dias sobre o Warcraft 3 em HD que vai lançar, e ele vai ter dublagem sim, aparentemente. Eu não tinha conhecimento disso. Eu pesquisei, eles lançaram um trailer dublado, então tudo leva a crer que vai ter, assim, uma versão dublada do jogo inteiro. O que é uma raridade, porque o Warcraft 3 não tinha nenhuma dublagem, nem legenda tinha. Eu estava achando que eles só iam fazer legenda, mas estou muito feliz que eles vão colocar dublagem. Então, podem esperar que, com certeza, eu vou jogar no canal também o Warcraft 3, que é um dos meus jogos da infância. Acho que o jogo lançou em 2006, em 2008 eu comprei ele, que eu tinha visto numa loja, achei legal a capinha. Nessa época eu vendia muito CD físico de jogo ainda, né, e aí acabei comprando lá. Então, pequeno Leandrinho, no caso eu, Zang, né, que meu nome é Leandrinho, pra quem não sabe, ficarei muito feliz de jogar Warcraft 3 pra vocês. E espero que vocês também fiquem felizes de ver Warcraft 3 no canal, porque eu vou ficar muito feliz em gravar. E provavelmente eu vou jogar em live, porque no meu tempo de dia, basicamente o que dá tempo de eu gravar é um vídeo de Warhammer, que no caso, o vídeo que você assiste tem uma hora, né, mas normalmente dá uma hora e meia, às vezes duas horas, estourando, de material bruto, porque os loads às vezes demoram muito quando eu estou gravando, porque o jogo já é pesado, o programa da NVIDIA que eu gosto pra gravar, ele puxa mais recursos do computador, então deixa o load mais devagar. Se eu descer a qualidade do jogo, fica muito feio pra vocês verem, então eu gosto de jogar com o jogo no Ultra, porque o jogo aguenta, afinal, é só o load que é o problema mesmo, porque eu não tenho SSD ainda, mas se tudo der certo aí, quando eu pegar um emprego, finalmente eu vou comprar um SSD, e espero que esse ano ainda consiga jogar alguma coisa, porque tá difícil, então quando eu conseguir comprar SSD, o load não vai ser mais problema nenhum nesse jogo, então eu vou poder jogar com tudo no Ultra mesmo, porque acho que é só as sombras que não estão no Ultra agora. Mas mesmo que eu começo a trabalhar de novo, e com a faculdade e tudo, eu sempre vou continuar gravando aqui quando for possível, né, quando estiver tranquilo o tempo pra mim, pode ser que a frequência de vídeo diminua, mas eu vou continuar postando, então não se preocupe que eu não pretendo acabar com o canal, já passei por muito estresse nesse canal aqui, mas por motivos do YouTube, né, nem... Opa! O cara veio me atacar com a guarnição e ele tá no mamute, velho, ele tava numa carruagem antes, eu vou ecoar, não quero enfrentar a guarnição junto, eu vou ter que mudar, recrutar mais coisas do deserto dele, eu achei que eu tava longe o suficiente já pra recrutar, que droga. Ih, rapaz... É, aqui eu vou ter que lutar, hein, bom, pelo menos não tem a guarnição pra ajudar ele, talvez a gente tenha a chance, vamos lá. Ok, começamos com 29 vezes de magia, acho que tá ótimo, vamos deixar esses três aqui que tem dano perfurante num grupo só, pra que eles possam machucar mais eficiente aí, alguma unidade deles, esse aqui eu vou deixar pra tentar machucar os bárbaros salteadores, que quase não tem armadura, vou deixar a galera meio recuada aqui pra gente poder aproveitar aqui o dano, né, que a gente vai dar neles, os vocês aqui pra flanquear fiquem aqui, que eu tenho que conseguir flanquear pra vencer isso, senão a gente não ganha nem ferrando, vocês também vão ficar aqui mais pra esse lado depois, os objetos também, os ogros também vão ficar aqui pra flanquear, o arbal vai ficar aqui pra segurar a galera, e acho que é isso, vamos começar, tenta pegar esses bárbaros salteadores aqui, vocês três vão pegar o mesmo grupo de campeões aqui, vamos lá, tem que fazer milagre pra ganhar isso aqui, que os deuses do caos me abençoem, não vai ser uma batalha fácil, mas nem um pouco, todo mundo no mesmo grupo, vamos lá, mesmo grupo, mesmo grupo, depois vocês viram em outro, quanto mais campeões salteadores conseguem machucar, pelo menos metade da vida, já está ótimo, você pode tirar esse grupo aqui que está vindo para cima, só para a gente distrair eles, alcança uma bola de fogo no cara lá, não, ainda está longe, esse uma oscaramuças, eu não entendo, o cara está mega longe, você manda ele para um lado, ele não consegue, você tem que tirar uma oscaramuças, andar ele, aí sim, você manda ele para o outro lado, põe oscaramuças de novo, aí ele volta a funcionar direito, ignora essa galera aí, vamos dar a volta, Porque essa galera aqui, ela usa escudo, então se todo mundo ataca pela frente, a gente não consegue acertar ninguém. Agora eu consigo alcançar? Não. Se eu super lançar? Não também. Tá quase. Espero que acerte. Outra vez que a máquina lança a bola de fogo em mim, a bola de fogo é teleguiada, então eu espero mesmo. Ele errou a magia. Parabéns. Nunca erra, velho. Caraca, toda vez que eu tomo bola de fogo na máquina, a bola de fogo é teleguiada, velho. Agora foi. Caraca, hein. Agora vai. Vamos ver, vamos ver. Beleza, tirou dois de vida do mamute. Muito útil, hein. Tá, meus outros dragões vêm aqui pra esse lado aqui. Tá, eles conseguiram... Pegar muito grupo para distrair aqui, isso é bom. Pode ser ruim também, né. Vamos dar uma flanqueada aqui, ó. Plow. Eles estão mega longe do general deles, teoricamente eles vão correr. Aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pausar. Vocês vêm brigar com os campeões aqui. Esses campeões aqui. Esses aqui. Vem pegar essa galera aqui. Arbal, vem pegar aqui o general deles. Vocês aqui. Vocês três aqui. Objeto vem pra cá. Os ugros vêm pra cá. E depois pega esses caçadores e salteadores. Que são esses que dão dano em vocês. Tá, ele correu. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Flanqueia aqui. Flanqueia aqui. Aqui. E aqui. Vocês e pra cá. Na verdade pode flanquear aqui já direto. Esse grupo inteiro aí já deve ter sumido, né. Exatamente, só sobrou um. Mas que matou bastante também. Muito bem. Tentar acertar uma magia aqui. Da caveira. Pra machucar essa galera aqui. Aí, deve machucar bastante eles. Muito bem. Muito bem. Acabou município disso aqui. Então agora vem fazer outra coisa, meu querido. Tá, os jogadores estão quase ali matando todo mundo ali. Deixa todo mundo aqui acertar a mesma galera. Mesmo com pouco grupo lá, minha infantaria tá sofrendo pra bater neles. Isso é bem chato. Porque eu ainda tenho muito grupo pra matar, quer atacar isso. Tá, deixa que os meus alteradores se perseguem agora. Venho ajudar aqui. O general dele não perdeu nada de vida, mano. Parece que eu nem mandei ele atacar, tá ligado? Como pode? Esse aqui não corre. Ele tá sendo fraqueado por três grupos e não corre. Só não me perguntem como. Ok, correu. Me ajudar aqui a bater nesses campeões aqui. Tô presando. Planquei essa galera aqui. Planquei essa galera aqui. Planquei essa galera aqui. Caraca, não corre, velho. Como que não corre, mano? Não me explica isso. Três grupos dando investida, velho. General Imortal aqui deles também. O Tarbau era pra você estar brigando com o cara. Mandei a meia hora você brigar com ele. Acho que essa batalha aqui não tem o que fazer, não. Vou ter que deixar o exército muito mais forte pra brigar com esse cara aqui, velho. Tá doido, mano. As unidades deles são imortais, mano. Se nem de acertar a caveira que vão achucar mais eles. Acho que aqui. Olha, ele ainda não correu. Mano, como pode, velho? Parece que as trapazes da marca estão ativas, tá ligado? Esses bichos tem tanta liderança assim não, gente? Tá maluco? Seu sogro, os dragões morreram como se esses bichos aqui fossem anti-grandes, velho. Meu Deus, mano. O que tá acontecendo, cara? Olha isso aqui, velho. Isso aqui, mano. Se deixar essa unidade aqui sozinha, batendo no meu exército, ela mata. Ok, né, Wind? Efectível aqui, aparentemente, vai sofrer uma derrota. Vai fazer o quê? Realmente eu não tava esperando que ia estar tão forte esse exército aqui. Nem distraindo vários grupos lá da frente, eu consegui matar os quatro que eles mandaram aqui, sei lá, pra brigar comigo. Fazer o quê? Nem vou só acelerar, eu perdi já. Não tenho o que fazer, não. Tenho que voltar aqui com um exército maior. Esse aqui não rolou. Subestimei os caras. Mas o Zogro Dragão não consegui matar um grupo de campeão de solteador foi a coisa mais triste que eu já vi, velho. Porque, mano, eles não são anti-grandes, velho. Como é que os caras estão matando tão bem aqui os Zogro Dragões? Não faz sentido, né? Eu tenho esse livro da Fênix aqui que seria muito bom de ele funcionar e me der vida, né? Porque eu derrotei o Tiron. Manda mais grupo para o Arbao aqui bater, vai. Tem duas unidades nesse campeão de solteadores aqui, velho. Ele tá lutando. Caraca, velho. Matei o grupo inteiro e os caras não tinham corrido. Ok, não deu certo, né? Fazer o quê? Eu vou ter que criar outro exército mais forte e voltar aqui para bater nele. Infelizmente, não tava contando com o cara ter mamute já. Mesmo porque no turno anterior ele tava numa carruagem, né? Não sei como é que ele ganhou o level já para montar o mamute. Mas tudo bem. A gente monta um exército mais forte e volta aqui depois. Foi surpreendente. Então o Arbao foi ferido. Essa facção aqui é a do Sartorail. Acontece, né? A gente não tinha recebido nenhuma derrota ainda, fazer o quê? Tentei dar o meu melhor ali. Mas realmente o campeão de solteadores tava um absurdo de forte, velho. Não sei como tão forte. Ele vai atacar o Vale da Gaia. Bom, em todas que ele atacar eu vou tentar machucar o máximo possível do exército dele. Então, vamos lá. Até que o Sigvold chegue perto dele. Eu achei que ele ia direto para o Sigvold, mas já que ele quer ficar atacando minhas cidades... Vamos lá. Ok, começamos com 23 centímetros de magia. Eu não tenho chance nenhuma de ganhar esse aqui. O que eu posso fazer é só machucar o exército dele. Então, a primeira coisa que eu quero eliminar o exército dele são esses canhões dos infernos, que é o que eu vou fazer. Mas mesmo assim, a gente vai para cima deles, tranquilamente. Se bem que se eu ir para cima, o canhão dos infernos vai ficar isolado lá. Então, vamos esconder aqui atrás dessa estátua dos elfos aqui. E esperar que eles venham para cima da gente. Trolls aqui, gigante. Beleza, vamos lá. Aí agora a gente espera eles deixarem o canhão dos infernos isolado. São três canhões para a gente se eliminar aqui. E o que eu já estou me dando é que eles fizeram essa curva rápida, hein. Os cães podem ficar aqui atrás e eles não vêm para cima. Eu tenho cuidado. Bom, eu já escondi a cavalaria. Esse cavaleiro do caos. Eles tem carruagem ali também, né. Tá, vamos avançar essa galera aqui, vai. Senão eles vão ficar focando na gente. E o plano não vai dar certo. Eu tenho que deixar essa galera escondida aqui até que o canhão deles esteja completamente exposto para a gente flanquear. E eu tenho que me esconder até que essa cavalaria se aproxime. Então, vamos andar devagarzinho aqui agora. Falta só esse aqui esconder. Aí, escondeu. Agora eles ignoraram. Agora eles estão vindo para cima da gente. Só questão de tempo agora até a cavalaria deles ficar exposta. Também tem essa magia aí, hein. Ah não, essa é outra. Agora sim, vamos lá. Se a gente conseguir matar aqui os canhões do inferno já é uma vitória. E qualquer autoridade que a gente conseguir também é um bônus. Bega gigante. Alcançamos aqui o canhão dos infernos deles. Eles são inabaláveis e a gente só tem que bater bastante dano neles, né. Nossa, agora a amarela é feia, hein, meu. Nossa. Realmente vocês não entendem de moda, igual a Slanesha entende. Tá, eu vou tentar trazer aqui umas unidades para ajudar o canhão. Acho que foi tarde demais. Já foram dois canhões. Acho que o meu maco olho do nada. Acho que ele está lutando contra o gigante ali. Tá quase, faltam só sete aqui. Acho que dá tempo. Opa, o mago voltou. O mago voltou. Aí, correu de novo. Três unidades, vamos lá. Falta só três anõezinhos do caos. Dois agora. Pega os anõezinhos do caos. Temos dois ainda. Bora, gente. Eu preciso que vocês peguem os dois anõezinhos, velho. Pelo menos que eu acho que já vai sumir o exército, mas... Taca mesmo assim. É lá no exército inteiro e já praticamente desistiu. Tem dois ainda. Cadê o outro, mano? Eu estou vendo esse. Esse... É, o anãozinho do caos não morre, mano. Já era. Acho que deu. Ok, deu para matar os três canhões. Esse era o objetivo, então está ótimo. E ele não quis pegar a cidade. Entrou em marcha ainda? Completamente insano. Tá, rebeliões. Cruzado. O Arbal ganhou, mas ele foi ferido, né? Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhos por batalhas. Adotou em várias batalhas muito distantes da capital. Tá, eu vou aproveitar até esse exército aqui para começar a montar de novo. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul. Escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Severo, perfeito, meu senhor. Pouro, resplêita, simbantes, taciturnos. Meu, você tem noção que tudo isso que eu fiz, esses 30 minutos de vídeo, foi um turno? Tanta batalha que teve. Às vezes eu fico até triste quando acontece isso. Eu não consigo substituir. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Se eu não consigo substituir, então esses airs estão inútil para mim. Não quero que ele ganhe crescimento. Bárbaro de Norska. Eu já li várias vezes também. Bom, você é um mágoa do fogo, né? Quem eu posso deixar encarregado do meu exército lá? Hum, Stormheart? Parece interessante. Eu gosto bastante de elementos elétricos, então... Ou esse aqui. Hum... Acho que é hora do forjado no fogo. Vim mostrar as caras dele. Então, vamos montar o exército dele. Arbal, depois eu monto o seu de novo. É que são senhores muito bons para deixar de lado. Bom, vamos atacar a guarnição de novo aqui. Sucesso. Bom, pelo tanto que eu machuquei essa guarnição, teoricamente ela deve estar bem machucada. Eu espero, né? Enfrentar a guarnição de elfos é um saco. Exatamente. Vamos ocupar essa bagaça aqui. Bandeira do Lamento. Aqueles que encaminham sobre a bandeira do Lamento sabem que seus inimigos se encolherão de pavor. Por isso, a face funesta na bandeira Lamento e geme acirando o terror. Tá, aqui vamos colocar a guarnição, renda. Começar a aumentar a corrupção aqui na floresta de Ateoloren. Deixa eu colocar o Joano de Gagão Selvagem. É de Gagão Negro também. Aqui vai ficar igual a... A general do exército aqui, né? Então, põe força da arma mesmo. Eu não quero que fique igual. Odeio que os personagens fiquem muito iguais. Cada um tem que ter suas particularidades. Vamos reparar esse daqui. Isso, isso. Sigvald. Vamos se aproximar aí da galinha observadora eterna. Chega aí, Sertor Elza. Não queria brigar comigo, mano? Pô, acho que vou começar a liberar esse demônio aqui, hein? Pra isso eu vou ter que construir o acampamento de gigantes, que é isso. Pra isso eu vou ter que construir isso aqui. É. Seja que aqui eu já tenho um dragão, né? Seria muito legal colocar esse demônio no exército do Sigvald também. Já tenho um dragão aqui especial. Hum... E aí, vem o exército aqui de Harganeth tentar... Pegar o santuário de Kaine. Oxe, cadê a Moira? Acho que ela morreu e voltou, hein? Esse Elf não quer virar meu vassalho, velho. O tempo está preso. Cruel, eu tenho certeza que você vai... Triste. Mas ok. Ó, vocês conseguirem me atacar a Skerra aqui, eu quero que vocês atrapalhem essa facção. Ela está em guerra com o Brejo-Burgo, pode ser que ela se ferre ali. E... Ragnar... Estava em cara que Norn, né? Vou ter que esperar que o Talcim saia fora. Tem um exército aqui que aparentemente está machucado de orcs aqui embaixo, então acho que você não vai ter problema nenhum de bater neles. É, o exército está bem fraco mesmo. Pode melhorar isso daqui. Aqui eu vou voltar com você. Você vai atacar aqui por cima aqui, porque se eu for pelo mesmo caminho, se eu fizer sobre a atrição, vai ser uma droga. Tá, com isso eu acho que eu mexi todo mundo já. Próximo turno eu vou começar a machucar a guarnação aqui. Eu acho que vai cancelar esses recrutamentos todos aqui, porque eles não podem recrutar nada aqui na... No Carvalho dos Tempos. Eles só podem ficar... Recebendo os bônus do Carvalho. Acho que eu já mexi todo mundo, então. A embaçada começou a construir coisa aqui, né? Deixa eu dar um dinheiro pra ele. Ele merece. Barsson Ling. Quero que você construa a melhor cidade de Norsk aí, meu querido. Então vamos lá. Deixa eu ajudar, velho. Quero que essa cidade aí tenha tudo que tenha direito. Mais um último presente aqui, ó. Aí. Ó, todos você recebeu mais de 100 mil, velho. Use com cuidado. Você tem coisa suficiente pra explodir o mundo aí, velho. Tá, vamos só passar o turno. Os elfos da floresta podiam matar meu exército ali da Iamófano facinho, se eles quisessem. Era só eles atacar todos juntos. Afinal, como eu já expliquei pra vocês várias vezes porque eu odeio de atacar os elfos da floresta, é porque em um turno eles conseguem andar na floresta inteira e você tem que demorar tipo uns 3 pra chegar de uma ponta a outra, cara. Então se eles quiserem, eles conseguem atacar você tranquilamente. Porque o lugar é tão pequeno que... Eu entendo que tal, aqui é o lugar que eles moram, então eles tem que ter vantagem de movimento e tal. Mas tem que ter um lugar tão pequeno que chega a ser ridículo o bônus, tá ligado? Só assim, ah, vou invadir. Aí você pisou dentro e aí todo mundo consegue te alcançar pra atacar, se precisar. Então eu não sou muito fã de atacar os elfos da floresta, velho. Nenhuma facção. Só se você montar um exército com 20 arqueiros. No caso do exército lá do Iktigarra, por exemplo, tranquilo pra lutar contra os elfos. Porque eles não iam nem reagir. De tanta bala que iam comer. Agora você pega uma reserva, sei lá, de anões, por exemplo, pra enfrentar elfos da floresta. Se você não tiver muita artilharia, esquece. A carcação não tá viva ainda em algum lugar. Aí, eles pararam de recrutar, como eu falei. Tem um exército cheio, os rentes fronteristas subindo aí. Tem que pegar uma grana pro cara que tá com o Outdorf também. Esqueci. Esses orcas de esmagador de cabeça devem estar todos segurados. Tanta corrupção que eles estão passando em cima. Aí, a gareia foi destruída. Muito bem. A gareia finalmente pegou o santuário de Kainer. Não posso deixar eles pegarem a espada. Na verdade, eu posso. Aí, eu posso pegar a espada pra mim. Ou os vassalos podem pegar pra eles também. Vamos ver se o Arturiel vai querer atacar a gente agora, né? Tá, os hospedeiros estão vindo aqui pra cima do Diskeg. Como eu pedi. Muito obedientes. Gosto assim. É isso que é um vassalos. Tem que ser obediente. Tá, vamos colocar essas bandeiras aqui que eu coloquei. Porque eu adoro bandeiras, né? Essa aqui do... De frenesi. Vou colocar pra nossa fantasia mais roubada aqui. Essa. Essa aqui de armadura 20. Meus escolhidos aqui que já tem 130 de armadura. Vão ganhar aqui mais armadura. De arma grande. Na verdade, não. Não é esse. Esse. Esse aqui de resistência global. Vou colocar pro que tem escudo. Vamos lá enfrentar o Sartorel em campo de batalha. Embora nem precisa. Ok, é uma batalha de gargalo. E como eu destruí todos os canhões dele. A vantagem está completamente a nosso favor agora. Vamos colocar aqui os escolhidos de escudo na frente, né? Afinal, eles que vão aguentar mais porrada. Por que eu não estou conseguindo colocar aqui, velho? Tá, vocês... Aparentemente não dá pra colocar mais pra lá. Então fica aqui mesmo. A galera de alabarda fica aqui atrás pra pegar os gigantes que vão vir. Vou usar uma grande aqui. Você... Você pode esperar aqui. Os gigantes de lanete podem ficar aqui no meio junto com o Sigvald. Canhões fiquem aqui atrás. O dragão aqui. Criãs do caos aqui. Campinhos aspirantes aqui. Ainda bem que eles não tem canhão, né? Imagina que eles tragam que ia ser aqui. Tudo bem que eu vou tomar magia ainda, né? Então é bom tomar cuidado. A magia lá vai machucar. Falta quem? A cavalaria. Vamos dar uma olhada na cavalaria aqui que eu recrutei. Regimento renomado de cavalaria do caos. Enquanto eles se aproximam. Aparentemente é uma cavalaria aqui de corna, né? Galera aqui com armadura vermelha. Dois machados. Bastante caveiras. Bem legal. Agora vamos aguardar a galera vir pra cima aí, né? Afinal, quem tá atacando é eles. Então eu quero mirar as pantarias. Aqui, ó. Escolhidos. Escolhidos. Esse aqui a gente tem que mirar. Os monstros ignoram. Aqui não tinha aparecido ainda. Ele não tem nenhum monstro voador, então vamos lá soltar bafo de dragão neles. Aparentemente o que vai vir primeiro vai ser os monstros, então... Galera de alabarda. Com vocês. Vou soltar uma magia nele aqui. Praga da ferrugem. Vou tirar armadura, mas eu não tô nem lutando, velho. Pô, Sertoréu. Não seja burro. E agora? Do meio da cavalaria ali, ó. Eita, que beleza. Que se foi mexer a cavalaria agora, hein? Tá, ele tirou aqui agora. Deu um buff bom. Um debuff, quer dizer. Tá, cães. Maginária. Vamos mandar a galera do Zlanet pra brigar aqui na frente. Se vocês conseguirem matar essa galera aqui. E a gente começa a brigar. Sigvald, a gente pegar o gigante. Ih, pera. Não, eu cliquei no... Sigvald. Aí. Dá um sopro aqui agora, as guerras do caos aqui. Botar contra a minha guarnição fraquinha é fácil, né? Quando eu ver o exército à sua altura aqui... Quero ver se continua toda essa... Cheia de marra dessa galinha aí. Campeão aspirante, são pra cima. O pau vai comer agora. Esse é o último de batalha que eu falo pra vocês. Isso, senhores. É Total War Warhammer. Monstro pra todo lado. Magia rolando o tempo inteiro. Deve ter artilharia voando, dragão. É muito bom, velho. Corra, Sartorael, enquanto há tempo. Cara, que eu não consegui nem brincar com sigvald, mano. O Sartorael tá morrendo. Morreu. Tá, levanta a voa aí pra gente jogar mais um sopro. Vai dar pra atacar de novo eles. Se eu não conseguir matar tudo agora, então não tem problema. Vou tentar só botar a cavalaria lá pra frente, pra perseguir a galera. O que der aí. Tá, a galera do Slanesh aí, vamos perseguir esses gigantes aí. Melhor fantaria ever do caos, solidade. Acelera aí enquanto a galera persegue. Tá, só persegue um pouquinho ali agora. Ok, Sartorael, acho que você já tá convencido agora que eu consigo trazer o fim dos tempos, né? Vamos ver. Rebeliões. Não podem faltar nunca. O escolhido eterno. Mas não sou o Archion, mano. O senhor da transformação cai diante dos pés de Archion. O último de uma longa lista de desafiantes a serem derrotados. Essa perfidia do deus do caos tisente não se concretizou. Ou será que esse era o seu plano? Cabe ao grande enganador proclamar a Archion como verdadeira escolhida eterna, favorita de todos os deuses do escuro. É dele o direito de liderar as hordas com punho de ferro, triturando civilizações em pedaços. Louvemos a escolhida eterna. Senhor do fim dos tempos. Eu não sou o Archion. Agora deve estar disponível pra você usar o Sartorael como Senhor Lendário aqui. Mas eu não vou usar ele não. Quem sabe no futuro não faremos uma campanha do caos com o Sartorael, né? Então... É só terminar de matar essa galera aqui. Agora sim. Colar de penas, uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitinhos permitem ao usuário que ataca criaturas voadoras com uma fúria selvagem. O propósito do caos é destruído. Deixa eu checar aqui e ver se ele não apareceu. Ué, era pra aparecer. Normalmente quando você derrota ele aparece. Mas sei lá. Talvez no próximo turno. Bom, aqui vamos atacar o Carvalho. Fracasso. Mas estão recrutando a unidade eu não sei de onde, velho. Ele só tem uma cidade? Vamos ver aqui. Meio a meio. Meio a meio, sério? Esse exército que você tem. Meio a meio, com o meu. Tá, vamos lutar. Ok. Uma batalhinha meio que uma floresta aqui. Isso aqui não. Eu vou deixar a galera aqui no meio mesmo. Não tem problema não. Eles vão ter que me pressionar de mim por causa dos canhão dos infernos. E vocês vão pegar o Orion. Antes que ele faça muito estrago. Acho que esse é o vídeo com mais cortes que a gente vai fazer em toda a minha história de gravações de vídeo do YouTube. É difícil, gente. Bom, fica aqui vocês. As carruagens. Fica... Pode deixar todo mundo junto ali na real. Não tem problema não. Os trollos já estão aí. Os campeões de corne. Fica um pouco aqui atrás. Começa. Vamos lá. Todos vocês... Vamos pegar aqueles montadores da clareira ali. Todos vocês... Pra cima. Vamos calar o seu vice aqui pra pegar. Haja flecha, meu amiguinho. Calma lá. Vamos atacar aqui, ó. Arqueiros, arqueiros. Ataca todos os arqueiros. O Orion já soltou os cachorros aqui. Nível Ana Maria Braga. Solta os cachorros, menina. Vamos pegar o Orion aqui também. Cadê ele? Cadê o Orion? Ele é Machadon Dancer. Vai lá pegar ela. Sol púrpura aqui. Mano, como é que eu tomei tanto dano, velho? Por isso que eu adoro lutar contra elfos da floresta. Facção mais divertida de se enfrentar. Sério, eu tô muito curioso como é que eles deram tanto dano nas minhas pantalhias. Lugarzinho apertado aqui, hein? Olha o Orion aqui na frente. Sai daí, meu querido. Você tá apanhando horrores. Eu preciso que vocês voltem aqui. Vocês vêm ajudar aqui os patrulheiros. Eles estão arrebentando, minhas unidades. Você precisa que saia daí. Joga uma cortina de fumaça nível Shinobi da Aldeia da Neva. Vai lá. Esses guias elegantes aqui estão arrebentando, gente. É muita flecha, facção chata do cacete. Não é à toa que você vai jogar multiplayer nesse jogo e todo mundo quer pegar a Elva da Floresta, gente. É porque é uma facção muito roubada, velho. Esses caras têm proficiência em dano físico, dano à distância. Eles fazem tudo, tá vendo? É, morreram. É, morreram. É, morreram. Oh, chatonildos, viu? Parabéns por ser uma facção tão chata. Pra mim, eu nem queria a DLC de vocês. Porque se fosse pra ter uma DLC com uma floresta do tamanho do... Da província do Império... Pelo amor, né? Desculpa, até não ter dado muito zoom aí. É muito projétil, não dá pra ficar... Dando zoom na batalha, não. É difícil. Ok. Vamos ocupar essa região aqui. Importante pra gente não tomar atrição. Não dá pra fazer nada, mas a gente fica imune ao desgaste de até o lore. Já é muito bom. Agora, provavelmente, eu vou ser atacado aqui por essa facção de... Do Durto. Na verdade, essa aqui é do Idri Off. Provavelmente eles vão querer vir aqui pra cima de mim. Mas, se der tempo de eu recuperar meu exército. Que acho que vai demorar em torno de um turno mesmo. Ótimo. Dádiva do caos. São muitas as dádivas do caos. Mas todas elas agradeciam ser o alvo com o dono returpado ou uma benção distorcida aos destruidores. Em troca, é claro, da serventia. Tá, vamos ver se eles as aulas esperam aí, né? Porque ou eu vou ser atacado por Torgovan. Ou eu vou ser atacado por essa facção aqui. Alguma das duas vai querer vir pra cima de mim. Ou pra galera do E. Enfim, eu vou ser atacado de qualquer forma. Eu acho que eu vou até descer aqui o Ragnar pra ajudar a atacar o Durto aqui por cima. Fazer assim, ó. É melhor. Porque deixar ela lutando sozinha ali não vai dar certo, não. Então eu preciso que você fique fora da cidade pra você ganhar crescimento mais rápido. Porque senão... Você não vai fazer nada, meu querido. Agora eu acho que eu posso expulsar você. Não tem mais utilidade pra mim. Ahn... Que mais? Esqueci de mexer. Sigmo já te mexi. Realmente espero que eles não ataquem o exército da E.M.O.F.A. Se não, eu tô ferrado. Então você aqui que tá... Tomando atenção aí faz um tempo já. Acho que senão vai ser desafio aqui, né? É, exatamente. Ocupa. Orchicida. Sempre que pisarem peles verdes, limpe sua botina. Eles são pegajosos como fungos. Conquitou vitória sobre os peles verdes várias vezes. Ok. Coloca isso daqui. Coloca isso daqui. Ahn, já posso colocar ele numa carruagem. Mas eu vou colocar aqui. Vou guardar pra colocar ele no mamute. Agora a gente já pode pegar a galera de Nurgle no próximo turno. E o exército começa de uma forma. Pode ser que os reinos vão ter isso desse novinho aqui atacar a gente. Se eles quiserem tentar, né? Tamo aí. Tá faltando alguém? Acho que não, né? Jorhu, acho que tá na hora de você começar a machucar a facção dessa... Guardação desse aqui. Vamos passar o turno mais uma vez antes de eu encerrar. Que o vídeo já está de veras grandes e... O vídeo de hoje tá com tanto corte que eu tô até preocupado na hora de editar. Tanta coisa aconteceu. Nossa. Tem dias que acho que não é pra você gravar, tá ligado? Que nessa gravação tocou o telefone. Campanha tocou. Veio carteiro. Veio visita em casa. Olha. Entrega. Tudo hoje, mano. Tudo, tudo, tudo. Tem dias que não é pra você gravar, velho. E pior que eu tiro, tipo, umas duas horas do meu dia só pra gravar. Só que aí nessas únicas duas horas do dia, tudo acontece. Eu posso ficar aqui, tipo, às vezes, o dia inteiro sem fazer a gravação. Só, sei lá, editando vídeo. Não acontece nada. Nada, 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 nada. Aí você fala assim, não, agora eu vou gravar. Aí, meu amigo, nossa, vai cair helicóptero na rua, vai demolir uma casa do lado, vai ter obra. É incrível, mano. Como eu vou até cair essas coisas? Não posso falar que eu vou gravar na minha mente, mas... Eu sou da merda. Bom, gente, lembrando que a gente tá aqui numa campanha no canal pra gente conseguir chegar em mil inscritos esse ano. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. No momento, a gente tá com 621, eu acho, pelo que eu vi. Então, a gente tá mais da metade já. Então, é muito essencial que vocês me ajudem aí, compartilhando pelo menos o canal pra umas 5 pessoas, cada um, que assiste meus vídeos. Que assim a gente atinge lá os mil inscritos, talvez até um pouquinho mais, né? Afinal, estamos 600. Eu sei que nem todos assistem aí no canal. Mas, temos aí 600 pessoas, no caso, se cada um indicasse pra 5, a gente ia ter 3 mil inscritos, né? Então, pra galera que assiste aí, que com certeza não são 600, vocês divulgarem pra 5 pessoas, falarem pra se inscrever, já ajudou muito. E, provavelmente, a gente baixa a meta de mil inscritos esse ano facilmente. Preciso muito da ajuda de vocês. Pra que esse projeto continue andando por um bom tempo. Tá, veio uma... um exército atacar aqui. Eu, sinceramente, não vou nem lutar. Mas... né, ninguém precisava. Porque a batalha é essa fácil, velho. Essas guarnições aí é só pra ninguém pegar essa de volta que eu coloco, né? Porque eu quero ficar lutando na batalha. Eu odeio destruir uma facção e, do nada, ela voltar milagrosamente com uma rebelião e começar a atacar e recuperar todas as cidades de novo. Esqueci de desacelerar a Inorska. Ah, já foi. Desculpa. São as forças do carro saindo do meu corpo nesse arroto. Rebeliões em vários lugares. Até que a guarnição machucada a gente ganhou ali. Pergaminho do poder. Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas nesse pergaminho do poder. Use com sabedoria. Bom, eles não quiserem me atacar. Esse é ótimo. Espada do signo dourada. Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Ok. Bom, gente. Então eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo está meio grande. Na próxima parte continuaremos nosso ataque aos elfos da floresta Chatonildos. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald. O Magnífico. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí